Olá, Caicões! Nosso mandato, mais uma vez, está organizando uma nova audiência pública que será realizada na próxima quinta-feira, dia 9 de dezembro, em que nós iremos discutir um tema extremamente importante para o nosso município, que é o impacto da pobreza no que se refere à dignidade menstrual da mulher e das pessoas que menstruam. Então, nesse sentido, nós convidamos toda a população a participar, seja presencialmente, seja através das redes sociais da Câmara, para que a gente possa fazer uma discussão extremamente produtiva e propositiva e, a partir daí, nós possamos encaminhar projetos de lei que traga justiça social e dignidade às pessoas que precisam do absolvente, que precisam ser tratadas com dignidade e que precisam de respeito. Mais uma vez, é o nosso mandato comprometido com justiça social e com política pública que traga dignidade às pessoas do nosso município. Um abraço a todos e até a audiência pública.